Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre imposto, sobre transações financeiras, ITF, que é o imposto que o Paulo Guedes quer criar, que é basicamente a volta da CPMF sobre a forma de imposto e como alíquota maior. Entender tudo sobre por que esse imposto é tão ruim, por que eu vou fazer de tudo dentro da Câmara dos Deputados para barrá-lo. Antes de continuar, claro, peço que vocês se inscrevam no canal. É importante você se inscrever no canal, entendeu? É pra você se inscrever no canal. Se inscrever no canal, eu sou um deputado representante do Estado e no Poder de Coerção do Estado eu estou falando pra você se inscrever no canal. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E clicar no sininho também pra receber as notificações, porque se você se inscreve e não você não clica no sininho, cara, é a mesma coisa que você usar máscara e tirar a máscara pra espirrar, como eu vejo algumas pessoas fazendo. Não adianta absolutamente nada, cara, você se inscrever e não clicar no sininho. Então vai lá, não inscreve, clica no sininho, clica no joinha e é isso aí, vamos lá. Primeiro, experiência internacional. Países que já tiveram imposto sobre movimentação financeira e que abandonaram. Vamos lá, seguir o nosso relatório, nosso queridíssimo economista, Rafael Minatogal, Minatinho, nosso chefe de gabinete. Brasil, Austrália, Equador, Índia, Papua Nova Guiné, Paraguai e Vanuatu. Países que ainda cobram tributos sobre transação financeira. Argentina, República Dominicana, Peru, Sri Lanka, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Honduras, Hungria, México e Paquistão. Nenhum país desenvolvido adota imposto sobre transação financeira. Por outro lado, imposto sobre valor agregado, o IVA, o IBS ou o que quer que você queira chamar, é adotado por 168 países, dentre eles praticamente todos os países desenvolvidos. Então eu pessoalmente não quero fazer parte desse time aqui de países aqui da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, Honduras, Hungria, México e Paquistão. Me parece pouco inteligente fazer parte de um grupo de países que adotam um imposto absolutamente ineficiente. Mas esse é só um argumento introdutório para falar sobre os reais problemas do imposto sobre transação financeira. O primeiro ponto é a penalização de cadeias mais longas. O imposto sobre transação financeira é um imposto que, como o próprio nome diz, a cada transação você tem uma cobrança de imposto. É um imposto que a gente chama de cumulativo. Conforme você vai fazendo transações, ele vai se acumulando. E não gera o que a gente chama de crédito tributário. Que é o seguinte, hoje, mesmo no nosso sistema tributário horroroso, nós ainda temos um sistema de crédito tributário, que faz com que as empresas, pelo menos em regra, não paguem o mesmo imposto duas vezes. Ou seja, se eu comprei um produto e paguei o ICMS nesse produto, e eu vou utilizar esse produto para produzir outra coisa, eu não vou pagar o ICMS de novo quando eu fizer aquele novo produto circular. Eu vou ter o crédito tributário, o Estado vai me dever, e aí eu vou pegar esse dinheiro para compensar o gasto que eu tive pagando duas vezes o ICMS. Ou seja, sempre vai ter esse sistema de créditos e débitos tributários para compensar e você não pagar duas vezes o mesmo tributo. Esse sistema não existe no imposto sobre transações financeiras, e isso prejudica muito a indústria com longas cadeias. Por quê? Se você, vamos parar para pensar no celular ou no computador que você está utilizando agora para assistir esse vídeo, você vai ter, vai ser cobrado, o... Vamos chamar de CPMF, vai que é mais fácil, porque todo mundo já tem claro na cabeça. Vai cobrar CPMF quando o cara extrair o minério de ferro, quando ele extrair o silício, quando ele extrair o petróleo, que depois vai fazer o plástico, depois vai ser... Vamos pegar da parte do petróleo. O petróleo vai cobrar lá a CPMF, depois na refinaria vai cobrar a CPMF, depois no que vai transformar aquilo em plástico vai cobrar a CPMF, depois no que vai dar forma àquele plástico vai cobrar a CPMF, depois quando passar aquele plástico para a empresa que faz efetivamente os recipientes do celular ou do computador, você vai tributar mais uma vez aquele plástico, e depois quando você for passar para a empresa final que vai montar o computador, você vai cobrar a CPMF de novo. Da mesma maneira do minério de ferro que depois vai virar uma chapa, que depois vai virar o seu desktop, vai virar... Esqueci o nome. Puta, que vergonha. Um técnico em processamento de dados esquecendo o gabinete do seu desktop, vai ser cobrado a CPMF de novo, depois quando você for comprar o computador vai ser cobrado a CPMF de novo. Ou seja, é justamente um movimento contrário do que a gente viu acontecendo na Ford, ou na Toyota, por exemplo. Histórico. Há décadas atrás, a Ford percebeu que ela estava fazendo o carro inteiro, desde o estofado, que ela não tem expertise em fazer, que ela não é boa em fazer o sofá do próprio carro, até o motor, que aí sim ela entende que ela sabe como fazer. E aí o que ela decidiu fazer? De centralizar a sua cadeia. Só produzir aquilo que ela sabe fazer de melhor e deixar o estofado, por exemplo, do carro, ser feito por uma empresa especializada em estofado. Com o Imposto Sobre Transação Financeira, a gente incentiva que a Ford volte no passado, décadas atrás, que a Toyota volte no passado, décadas atrás, e compre uma empresa de mineração ali, até para você pegar o minério de ferro, até a montadora final e tenha toda essa cadeia fazendo aquilo que eles não sabem fazer, que eles fazem com um preço mais caro e com uma qualidade menor, só para pagar menos imposto. Porque se está tudo na mesma empresa, você não tem transação financeira. Então, você só vai pagar o imposto uma vez, em vez de pagar esse imposto 15, 20, 25, 30 vezes. Então, é justamente o contrário do capitalismo. Uma das essências, a alma do capitalismo é a divisão do trabalho. As pessoas trabalhando especificamente em funções cada vez mais específicas e ficando cada vez melhores nessas funções, aumentando a produtividade, aumentando a qualidade e fazendo produção em massa para as massas. Aliás, a definição de capitalismo de Ludwig von Mises é produção em massa para as massas e cada vez mais com mais qualidade, mais customizado, mais personalizado para você, porque o ser humano é subjetivo, cada um valoriza mais uma coisa e menos outra. Então, quanto mais específico for o produto, mais especializado, melhor para você, mais você vai estar disposto a pagar. E justamente o contrário que é incentivado no imposto sobre transações financeiras no momento que o Brasil está absolutamente desindustrializado. Incentivo a desbancarização, né? Bom, se eu vou pagar um imposto sobre transação financeira, eu vou, basicamente, utilizar dinheiro em cash, né? Porque aí eu não vou precisar pagar esse imposto, né? Por que eu vou pagar alguma coisa via uma conta corrente? Por que eu vou pagar uma conta de R$10, de R$100, de R$200, de R$1.000? Por que eu vou comprar um apartamento fazendo uma transação do meu banco para o banco do vendedor se eu posso fazer isso em dinheiro vivo? Você vai diminuir, ao contrário dos que dizem Ah, vai aumentar a base tributária, mais gente vai pagar e aí todo mundo vai pagar menos. Que é basicamente esse o argumento do governo. É o contrário. As pessoas vão pagar menos, você vai aumentar a sua negação justamente porque as pessoas vão utilizar mais dinheiro em cash. Aí pode ser utilizado o argumento, que é um argumento forte. Ah, mas quando foi instituída a CPMF, você não teve desbancarização. As pessoas não tiraram dinheiro dos bancos para fazer transações em cash. Na época da CPMF, os juros estavam muito altos. O que fazia valer a pena deixar o dinheiro no banco para render a poupança mesmo pagando a CPMF. Então, primeiro aspecto, a gente estava no cenário de juro alto. Agora a gente está no cenário de juro baixo. A poupança não paga mais nada. Muitas vezes você perde dinheiro colocando dinheiro na poupança porque a inflação, mesmo com a inflação baixa, você ainda assim tem uma inflação maior do que o rendimento da poupança. E um outro ponto é o de que o ITF vai ser mais caro do que a CPMF. Vai ser uma alíquota maior porque o governo quer financiar muito mais coisas com o ITF do que se financiava com a CPMF. Então, é um incentivo gigantesco à desbancarização. Tributa à não geração de riquezas. Esse também é um dos pontos principais de crítica à CPMF. Então, se eu vou fazer uma transação de R$100, de R$1.000 para minha mãe, por exemplo, eu todo mês transfiro dinheiro para minha mãe para pagar o aluguel da casa onde ela mora. Eu vou ter que pagar basicamente o dinheiro que eu estou doando, que eu estou dando para minha mãe, que eu estou ajudando a minha mãe, assim como eu vou ter que pagar para qualquer instituição filantrópica que eu fizer uma doação, uma transferência bancária. O que hoje não é tributado vai passar a ser tributado. Se eu faço uma transferência para uma igreja para pagar o dízimo, vai passar a ser tributado. Se eu faço uma transferência para doar para um lar de... para um asilo, para um lar de idosos, também vai ser tributado. Hoje não é. Se for para uma doação para um hospital, vai ser tributado. Hoje não é. Enfim, várias transações que não geram riquezas, que não deveriam ser tributadas, vão ser tributadas a partir da aprovação da ITF. Outro ponto, tributação de exportação, que é uma coisa insana. Você desonera a exportação justamente para você exportar mais, para você vender mais, para você trazer moeda estrangeira para o seu país, para você trazer pessoas de fora para comprar os seus produtos, valorizar os seus produtos, e assim ter um resultado positivo na balança comercial e gerar mais emprego e mais renda. Se você tributa a exportação, coisa que hoje não acontece, você não exporta... Isso é assim, economia básica do keynesianismo para o liberalismo. Você não tributa a exportação. O que você vende para fora, você não tributa, porque aquele país já vai ter o imposto de importação, e se você somar o imposto de exportação com o imposto de importação, você vai ficar inviável, ninguém mais vai exportar nada. Principalmente, um dos principais prejudicados nessa história é o agronegócio brasileiro. Hoje, você não tem tributação, principalmente de ICMS, para o agronegócio, você vai passar a ter, não uma tributação tão pesada como o ICMS, mas vai passar a ter uma tributação, que é a da movimentação financeira, exportando tributo, que não faz sentido, diminui a nossa competitividade no cenário global. Outro ponto, ele encarece o crédito, o ITF encarece o crédito, porque basicamente, aqui vou pegar um exemplo muito bom que o Minatinho deu, é o seguinte, você tomou empréstimo de curtíssimo prazo, um capital de giro, por um mês, e aí você vai pagar 1% ao tomar o empréstimo, vamos supor que o ITF seja de 1%, e mais 1% para quitar o empréstimo, ou seja, você pagou 2% e a gente nem adicionou ainda o juro do banco, tudo isso em um mês, ou seja, a gente já está falando de um juro de 24% ao ano, só com a criação desse imposto, sendo que o Brasil é um dos países que tem um dos maiores spreads bancários, é um dos países em que você paga maior juros na prática, não estou falando de título do governo, estou falando de você que tem um cartão de crédito, estou falando de você que é tomador de empréstimo, pessoa física, empresário mesmo, pessoa jurídica, você que não é governo e que toma empréstimo, sabe o preço do empréstimo, esse empréstimo vai ficar mais caro com o Imposto Sobre Transação Financeira. Outro ponto é que, sempre que você, um governo, não quer cortar gasto, sempre que o governo não quer cortar na carne, eles instituem esse tipo de tributos como uma saída fácil, e vamos lembrar que o precursor do atual ICMS era o IVC, o Imposto Sobre Vendas e Consignações, e assim como o Imposto Sobre Transações Financeiras, ele incidia sobre todas as etapas da produção, ou seja, ele era cumulativo, tem o efeito cascata, cobra aqui, cobra para quem vendeu, que cobra para quem vendeu, que cobra para quem vendeu, que cobra 25 vezes até cobrar do cara que vai vender para o consumidor final. Quando ele nasceu, em 1934, ele tinha uma alíquota de 0,5%. Quando ele foi extinto, em 1967, a alíquota já estava em 10% em alguns estados, ou seja, essa conversinha de que, não, vai ser de leve, vai ser tranquilão, vai ser, ó, pá. Mas que historinha minha boca é essa? Vai ser 0,5%, vai ser 1%, vai ser 2%, começa sempre assim, né, o imposto começa baixinho, mas para crescer a alíquota, é um negócio simples, fácil, vai lá, votação, aprovado. Aprovado. Agora, para diminuir imposto, a gente sabe muito bem como é. E esse, aliás, é um outro ponto, que eu vou me aprofundar em outro vídeo, que é, não basta a gente fazer reforma tributária sem discutir diminuição de imposto, sem discutir diminuição de alíquota. Ah, mas não dá porque a gente está muito endividado, porque tem muito gasto, então vamos diminuir a dívida, vamos diminuir o gasto, vamos privatizar e vamos pagar a dívida. Não dá para falar de reforma tributária sem falar de diminuição de imposto. Isso nem a Râmina dos Deputados está fazendo, nem o governo está fazendo. precisamos discutir reforma tributária com corte de imposto. Esse vai ser o meu foco e eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço e até mais.